E assistindo a Fábula, saudinha. Eu quero, em nome de todos os pais, parabenizar a escola Filho de Fim por esta bonita festa, por esta maravilha que nos apresenta agora. E, sobretudo, eu fiquei pensando durante o demorador da vida, das apresentações, que essas crianças continuem estudando, sendo filhos. E por isso é que eu quero, neste instante, pedir aos pais, aos padrinhos, aos convidados, para que juntos façamos uma oração por todas essas crianças. Pai nosso, que estás nos céus, santo que estás em nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa maragem, assim na terra como nos céus. Por o nosso, de cada dia, de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que as bênçãos de nosso Senhor, venha-nos sobre todas essas crianças. Muito obrigado.